Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a segunda parte do vídeo que eu vou mostrar as minhas comprinhas porque eu comecei a falar do coronavírus e eu não queria que o vídeo ficasse muito grande Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Algumas coisas que foram nas lojas americanas, essa aqui aliás é o resto do chocolate que eu comprei 3x10 lá nas lojas americanas E eu comprei também, pessoal, esse hidratante da Hydra Mais pra testar colágeno e vitamina E custou R$7,99 Eu já usei o do Cheirinho de Bebê e o Goji Berry Vou fazer futuramente resenha sobre eles Esse aqui é o perfume da Avon que eu encomendei faz um mês Ela é uma Avon Aquaribe Amora Recrescante Provavelmente é água de banho, né pessoal? O preço eu vou deixar aqui do lado pra vocês porque o papelzinho dos preços eu não achei Esse também é o perfume que eu comprei com o Nicolas da Avon Tá na promoção, ele tem um cheirinho bem esporte, sabe? E esse aqui também, pessoal, é da Avon também, ó Esse aqui é o Avon Care Renovare Acolade Dia Creme facial com... Gente, essa letra tá muito pequena Não consigo ler nem de outros Solar Olha, fio de solar, gente, tá escrito fio de solar aqui Tá feio, negócio A letra é muito minúscula Vou deixar o preço também pra vocês verem Esse aqui, pessoal, eu comprei também pra Mirella e pro Nicolas Que eles já estão na fase das espinhas, né? É combate espinha, textura gelatinosa Porque a pele deles... Ah, porque a pele dela é muito oleosa A dele também É bom Bom, vou experimentar Isso aqui é o Zodorante Axie Que eu comprei com o Nicolas Né? Porque é adolescente, transpira demais, né gente? Tem gente adulto também, né? E ele precisa se proteger, né? Esse aqui custou, pessoal Eu tenho a notinha da americana aqui Esse é o Black, Body Black Custou R$9,99 Eu até achei que ele custou um pouco caro, gente R$150,00 E essa máscara aqui As máscaras da Mirella acabou E eu costumo fazer hidratação Porque vocês viram como que é o cabelo dela O cabelo dela é bem encaixado E se não fizer uma hidratação Fica desse tamanho, né? Fica enorme E eu vou testar esse aqui Gold Nutrição Poderosa Hidratação Profunda Vamos ver, né gente? Se ele é bom Ele custou pra mim Ele custou pra mim Estou R$14,99 Não sei se ele é cheiroso É que tem cheirinho legal E é isso aí, pessoal Era essa fontinha pequenininha Que eu ia mostrar pra vocês Essa aqui é a minha máscara Que eu usei no trabalho Eu... Pra vocês que já viram Se vocês quiserem conversar comigo Sobre coronavírus Pessoal parece que eles estão achando uma vacina Vamos ver se vai dar certo Eu trabalho numa padaria Então vou ter que continuar trabalhando Só pra me proteger, né? A minha máscara E sempre antes de se trocar a máscara Você tem que lavar as mãos bastante Pra não infectar a máscara de novo, né gente? Não adianta nada Você ficar com a mão suja E depois... Então se você viu que essa máscara ficou já contaminada É melhor você trocar de máscara Tá? Porque essa aqui já usei E vou ter que trocar Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Tchau Muito obrigada por sua visita Temos mais sugestões de vídeos relacionados aqui